. Ai, senhores! Ai, senhores! Já viu os tempos que mudaram, senhores! Não tinha muito tempo! Não havia nada disto, senhores! Nada disto! No meu tempo, senhores, os pêssegos, era com pelo, não só queria comer um pêssego, era com pelo, senhores, tudo tinha pelo, só que só caçasse um pêssego, destes, senhores, ai, é da vida, senhores. Agora não, agora é tudo sem pelo, tudo sem pelo, senhores, meu Deus, que não pode ser, era para isto, ai, senhores, até arrebentas agora, já, senhores. No meu tempo não havia nada disto, senhores, mas afogaram todos perdidos. Mas o piso não é o seu homem, mas as maravilhas, as maiores dicas de onda, não sei. Calou, caneco, ai, de mulher que mas eu crio na vida. Agora que eu olho para ela, e olho para aqui, é que vejo o que estava mal servido, estava tão mal servido, olha para isto, olha para isto, ai joia, o pai Mali, o pai Mali, o pai diz, enquanto aquilo, tiver línguas e dedos, não haja mulher que cometa medo, olheauda aaay o pai Mali, o pai Mali, a нутьi.. O pai Mali Tchau, tchau.